E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um videozinho no dia de hoje. Será que encontramos uma segunda BNB aí para pagar infinitamente? Quem sabe, né? Você lembra da BNB Valve que pagou aí durante 3, 4 dias? Algumas pessoas receberam, outras pessoas não receberam absolutamente nada porque não deu tempo de sacar. Pode ser que essa tenha a mesma funcionabilidade, ou seja, a gente entre, comece a clamar e ela pague aos primeiros praticamente que conseguirem clamar porque vai chegar um momento que elas não vão conseguir, ou seja, ela não vai pagar mais. É o que eu acredito que foi o que aconteceu com aquela, vou mostrar para vocês aqui, a BNB Valve aqui, que foi aquela que nós fizemos da BNB Infinita. Muita gente, graças a Deus, muita gente conseguiu, mas a maioria não conseguiu sacar absolutamente nada. A falsete dele não paga mais, ou seja, está tudo 100% parado. Então como você vai fazer aqui nesse da Tron, ok? Você vai clicar no link que está na descrição e vai fazer o seu sign-in, ok? Ele vai pedir que você coloque a sua carteira de Tron. Então você pode colocar a carteira de Tron da Trust Wallet. Você pode colocar a de Tron, eu coloquei por exemplo aqui da TronLink, ok? Eu peguei a minha carteira da TronLink e coloquei aqui na falsete. Ele diz que você pode clamar a cada 5 minutos, ok? 0.05 Tron. O saque é 15 Tron para poder sacar, ok? Então se a gente fizer a conta aqui rapidinho, 0.1 Tron dividido por 0.05 seriam 20 clamadas. 0.05 por 15 seriam 300 clamadas, ok? Você consegue fazer no máximo 12 clamadas a cada hora, dividido por 12. Então você demoraria 25 horas para poder clamar, ok? Sem referido, ok? Isso aqui é sem referido. Se você fizer 2 horas por dia, dividido por 2 horas por dia, você demoraria 25 dividido por 2, você demoraria uma média aí de 12 horas e meia para poder, ou 12 dias e meio para poder sacar, sem referido. Mas se você consegue clamar 4 horas por dia, clamando direto, ou seja, um total aí de 40 clamadas por dia, você consegue sacar aí em uns 8 dias, ok? Não depositem nada, gente, por favor. Não depositem nada, nada, nada. É arriscado você depositar. Eles dizem que vão abrir depósito para as pessoas puderem ganhar mais, mas não depositem nada, porque corre o risco de você depositar e ela desaparecer, ok? Então, por favor, não deposite. Estou esperando aqui, vai dar o tempo aqui de clamar. Eu vou clamar e é a cada 5 minutos aí você pode clamar, ok? Abriu. Eu coloco aqui, não sou robô. Dou claim now. Claim. Eu já tenho 0.05 TRX aqui, ok? Se aqui eu dou de novo, eles dizem que eu tenho que esperar 5 minutos para retirar, ok? Então vamos tentar. Você pode pegar o seu link de referido aqui e vamos tentar ver se a gente ganha mais com essa falsa de Tron aí. Se você quiser tentar, está aberto aí para você. Se não quiser tentar, não tem problema nenhum. O meu compromisso com vocês é trazer oportunidades e aí a gente arrisca para ver se paga ou não, beleza? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.